mas viu um detalhe que o senhor tinha feito o senhor tinha feito uma fogueirinha por que Jesus fez aquela fogueira? para lembrar Pedro de uma outra fogueira no capítulo 18, São João diz que Pedro negou Jesus em torno de uma fogueira então Jesus fez aquela fogueira para queimar a outra talvez fosse até que alguns restos de carvão que pegou daquela e Pedro olhou para aquela fogueira e lembrou do que? que ele tinha negado Jesus então como é que Pedro responde? sim senhor tu sabes que eu e aí vem a primeira grande sinceridade de Pedro Pedro não diz para Jesus tu sabes que eu te amo Pedro não usa o mesmo verbo de Jesus Pedro desce o verbo Pedro usa o verbo filos que nós poderíamos traduzir assim agape por ama e filos por gostar então Pedro respondeu para Jesus senhor tu sabes que eu te gosto e parece que Jesus gostou da sinceridade de Pedro era o Pedro era o Pedro dele ele não fingiu o que que adianta eu dizer ah senhor eu te amo senhor aleluia senhor glória a ti senhor nem todo que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu pai o que que adianta eu cantar eu te amo sou louco de amor por ti meu Jesus e o que as pessoas percebem em mim contra testemunho ódio magro ressentimento mentira uma pessoa que só vive falando mal da vida alheia o que que adianta eu vou lá no grupo de oração eu tremo de tanto rezar em língua e saio dali eu fico descendo a língua nas pessoas tem gente que tem o duplo dom da língua o de Deus e o do encardido com o dom da língua que o espírito dá ele louva a Deus com o dom da língua porque o encardido tenta copiar tudo de Deus inclusive no dom das línguas e é muito interessante que a maior parte das pessoas que não aceita o primeiro dom das línguas que é de Deus acaba aceitando o dom da língua do encardido